Na época mais movimentada nos aeroportos brasileiros, a estimativa é que mais de 35 milhões de passageiros passem pelos 15 principais terminais do país. Isso representa um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2016-2017. E até agora, o esquema especial de fim de ano nos aeroportos brasileiros tem alcançado resultados melhores do que na alta temporada anterior. Era muita polêmica, era muito atraso. Agora melhorou muito, bastante. Foi rapidinho, tranquilo, muito bom. Melhorou, está bem. Hoje eu vim de São Paulo para cá, horário certinho, normal. Esse dia eu vim para cá também e voltei, horário normal. Não atrasou não. Na terceira semana da operação de fim de ano, entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, a pontualidade dos voos chegou a 93% nos aeroportos pesquisados. Já a nota média de satisfação geral dos passageiros foi 4,31, numa escala que vai de 1 a 5, em que 1 é muito ruim e 5 representa muito bom. Já na alta temporada anterior, o índice de pontualidade foi de 90% e a satisfação média foi de 4,23 pontos. A pesquisa foi feita em 15 aeroportos que concentram 80% da movimentação de passageiros no país.